É a fiorina atrás de nós, hein, cuzão? Quem? Ah, caralho, viado. Acelera, viado, acelera! Vai, viado, olha, olha! É a fiorina, o viado! É a fiorina, cuzão! Cuidado, viado, vai derrubar, viado! Irmão, isso não faz sentido nenhum, viado. Não faz sentido nenhum, irmão. Os caras botar nós contra nós, mano. Isso daí foi o que eu deduzi, tá ligado? O sentido não faz, viado. Mano, nós tava... Mas é o que eles querem, caralho! Nós tava no mesmo lugar, no mesmo momento, na mesma hora, viado. O mesmo objetivo, com o mesmo bagulho, tá ligado, viado? Não faz sentido. Pra mim não faz sentido, irmão. Sinceramente, não faz sentido, mano. Irmão, nós quase caiu nessa parada, cuzão. Os caras, mano... Viado. Mano, aqui também não tem nada, viado. Tá ligado? Aqui nesse meio desse breu, nesse meio do mato, não vai ter nada, irmão. Tá ligado? Imagina, mano. Imagina se os caras conseguem, viado. Botar eu contra você, você contra mim. Não, irmão. Eles não vão conseguir, mano. Nós já percebemos o joguinho deles. Eles não vão conseguir, viado. Nós é família, cuzão. Nós é família, viado. Mas... Isso daí não pode acontecer de novo, mano. Você tem que andar esperto, viado. Esses caras, mano... Eles sabem onde que nós está e o horário que nós está, viado. Eles sabem como chegar em nós as informações de como chegar em nós no bagulho, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, então, mano. Tudo que acontecer a partir de agora, se você receber alguma coisa, qualquer coisa, irmão... Passa o rádio pra mim, mano. Eu vou fazer a mesma coisa. O que eu recebi, eu te passo. Você tem que ter comunicação em dobro, viado, no que nós tem. É porque ele está comprando os moleque aí da vila, cuzão. Você está me deixando louco, mano. Porque começou com essa palhaçada, velho. Está dando com doce, viado. Começou com essa palhaçada, tá ligado? Isso daí não se faz, irmão. Tá ligado? Sabe o que nós pega? Nós pega a moto e sai... Dá um rolê e procurar, viado. Tá ligado? De novo, viado. Eu só estou fazendo isso, cuzão. E o Nando, mano? Como é que ele vai estar agora? Como é que ele está agora? Então, exatamente. É o que a gente tem que fazer, viado. A gente tem que procurar o Nando, mano. Tá ligado? A gente tem que procurar o Nando, mano. Por exemplo, ó. Vinhamos aqui pra procurar, mas aqui não tem nada, irmão. Nós já bocamos tudo aqui. Mano, não tem porra nenhuma, mano. Apesar de ser, tipo, uma rua sem saída, uma rua escura, estreita... Não tem nada, viado. Era um lugar perfeito pra isso, vamos dizer assim. E nós temos que procurar em lugares assim, irmão. Tá ligado? Eu vou fazer o seguinte. Eu também estou cansado de ficar parando. Vamos pegar a moto, vamos dar rolê, tá ligado? Pelo bairro, pela cidade, sei lá, viado. Estão me deixando mal, essa merda. Bora, bora, viado. Bora, bora. Se você está ficando triste, irmão, imagina aí o que é meu pai, viado. Tá ligado, mano? É meu pai, viado. Irmão, não vai ser pai agora, mano. Tá ligado? De novo, viado. Outro filho está nascendo já nove meses, irmão. Como é que o filho dele vai nascer? Ele não vai estar presente, cuzão? Essa que é a fita, irmão. Essa que é a fita, tá ligado? Ele tem que estar presente, mano, tá ligado? No nascimento do filho dele ali, mano. Filho, viado. É filho, mano. Irmão, é uma nova vida que está vindo, viado. Tá ligado? E os mano pegaram logo ele para fazer isso, viado. O bicho é pai de família, irmão. Não tem história triste, não, tá ligado? Vamos, marcha. Dependente do que aconteça, a gente está junto com um bagulho. Demorou? Demorou. Qualquer fita é nóis, cuzão. Demorou, marcha. Vamos embora aí. Com moto, querendo ou não, a gente pode procurar em lugares mais estreitos, viado. Bom, de moto a gente consegue entrar em becos, vielos, caralho, pá, tá ligado, mano? A gente entra até no meio do mato, viado. Se eu viesse de carro ia atrasar tudo, tá ligado, mano? Sim. Pode meter marcha. Mano, eu só confio em você, viado. Tá ligado, mano? Para isso, eu só vou confiar em você, irmão. Porque você vai ser um dos únicos que, tipo, eu vou poder confiar, tá ligado? Mano, mas se nós não confiar em nós mesmo, quem que vai confiar, viado? Se eu não confiar em você, que é praticamente minha família, eu vou confiar em quem, cuzão? Viado, mas confiando em você, eu acredito que vai dar certo, tá ligado, viado? Eu acredito que vai dar certo porque, mano, já passamos por várias quintas sim, tá ligado, viado? Não, tem que dar certo, viado. Tem que dar certo. Não adianta, não tem essa de não dar certo, tá ligado, viado? O bagulho vai dar certo, mano. O bagulho não tem que pensar, não tem que agir. Mano, viado, você quer que eu pense o quê? Eu fico meio neurótico com esse bagulho, viado. Tá ligado, mano, os cara é forte, viado, os cara tá forte, gente armado, viado. Mas nós é mais, caralho, nós é mais, filhão. Por que você assina, viado? Não, viado, eu não sei, não. É o carro aí, ó. Então vamos continuar as buscas, mano, espero que dê tudo certo, porque a gente... O quê? O quê? A moto, viado? Foi? O quê? Oi, coragem, o que que deu? Ela queria ir atrás de nós, hein, filhão. O quê? Ah, caralho, viado. Esse é, esse é. Viado, tá atrás de nós. Vamos na boa, vamos na boa, vamos na boa. Vai de boa, vai de boa. Esse é, viado, vai de boa. Vem, cara. Tá atrás de cara. Esse é muito bem, viado, tem um carro aqui atrás. Vai, viado. Não, tem que ter certeza ela mesmo, irmão. Mas acho que não é, viado, acho que não. Acho que não é, viado. Abriu, abriu. Oi? Acelera, viado, acelera! Vai, viado, olha, olha! É fiorino, viado! É fiorino, filhão! Vai, viado, cuidado, cuidado, vado! Vai, viado, cuidado, mэ, figado! Ó, okevão, való. Baló vadr, viado! Baló, baló, baló abr, viado! Baló? Baló, 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 baló! Vá, baló, baló, baló! É fiorino, viado! Falando,یں! direction! Segura, segura! Segura, segura! Segura, viado, segura! Vai, aló. Vo iam,�! Sai fora, caralho! Pra lá! Ô, lombada, irmão. Irmão, lombada, piado. Lombada, 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 tuzão. Bora, bora, bora! Cura na bota, cura na bota, cura na bota, piado! Cura, caralho! Ó, curta, coda! Buraco, viado! Ai! Irmão, cuidado, aqui é essa curva, cuidado! Obrigado, viado! Caralho, viado! Ai, viado, a gente tá com ganha tempo, já tava na frente. Todos os buracos, viado! Ai! Ai, viado! Nossa, vai me derrubar, viado! Nossa, viado! Viado, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo! Moço, tá saindo de fora, viado! Tá rolando a mão, cusão! Outra mão, viado! Espera, relaxa, pessoal! Outra mão, viado! Relaxa, por que você bateu? Vai bater essa mão, tu, viado! Ai, caralho! Viado, ela tá voltando a mão, viado! Vai! Alô, vada, viado! Ai! Tá vindo, viado! Tá vindo dela, tá lá na puta que pariu, viado! Ai, irmão, vai dar ruim, viado! Encosta aí numa rua, encosta aí! Encosta aqui, encosta aqui! Será que é ela, velho? Será que é ela, cusão? Irmão, tava acelerando o nóis, viado! E essa porra, mano? Ai, caralho! Ela, velho! Ela, cusão! Viado, de frente não, viado! De frente não, viado! Não, marcha, não, marcha, não, marcha! Não, marcha, não, marcha! Vai, viado! Desce, desce, desce! Rala! Pombada! Ai, viado, ela! Ai! Vai, rola! Rala, rala, rala! Ai, caralho, viado! Vai, 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 vamos embora! Segurando, viado! Vai, vai, vai! Mete, marcha! Olha a lombada, olha a lombada! Ai, viado! Vão, vai pro beco! Vão, me encomer agora, tá? Segura! Morou? Voando, voando! A porra, voando! Bora, 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 bora! Lombada, viado! Vai pro beco, vai pro beco! Vai pro beco, vai pro beco! Vistamos, vistamos, vistamos! Sim! E aí, coxirinha, caralho! Bora, vim, bora! Vamos dar a fuga dessa merda! Vai, não tá na bota! Não tá na bota! Vai, vai pro beco! Toca pro beco! Vai, caralho, viado! Essa merda fica atrás de nós o tempo todo, irmão! Entra, irmão! Entra, 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 entra! Entra, rala, rala, rala! Ai, caralho! É, tá na merda, velho! Vai lá, gia! Será que é isso, irmão? Que porra é isso, pô? Eu não sei, irmão! Eu não sei que merda é essa, cuzão! Os caras sabem tudo de nós, viado! Sabem onde que nós estávamos, irmão! Falei pra você, viado! Falei pra você que os caras têm tudo de nós, irmão! Como? Eu falei, viado! Como? Eu não sei, irmão! Eu não sei, viado! Tá ligado? Os caras sabem tudo de nós, irmão! Sabe tudo, viado! Onde que nós andamos, onde que nós deixamos de andar, viado! Mano, os caras da Fiorino, viado! Os caras da Fiorino seguiam nós, irmão! Os caras da Fiorino, viado! Seguiram nós de moto, viado! Sim, agora, irmão! Agora! Viado! Nós estamos procurando o nome, caralho! Não sei que você está aqui dentro dessa casa! Tá, alguém não vai! Viado, os caras quase pegam nós, irmão! Os caras quase pegam nós, viado! Irmão, absoluta! Ela ficou acelerando atrás de nós, seguindo nós o caminho inteiro, viado! Irmão, sim! Duas horas rodando de moto, procurando essa porra! E vai num canto, e vai num outro, e vai não sei o que! Nada, viado! Irmão! Ah, viado! Viado, não é questão de tomar cuidado ou não, irmão! Cuidado nós tomou, viado! Não deu o furo nos caras, irmão! Já foi o treino ali! Qualquer hora pode ser o bancamento de nós, irmão! Irmão, os caras vieram de frente com nós, irmão! Os caras vieram de frente com nós, viado! Não atribou, viado! Não atribou de moto, cusão! Vamos ter que ir tão rápido nessa moto, eu vou ir embora, viado! Não vai de garupa! Chegou uma hora ali que eu judei que nós ia cair, irmão! Tá mais de garupa, cusão! Deixa eu morar pra caralho, velho! Olha como é que tá chovendo aí, caralho! Isso foi por pouco, viado! Isso foi por pouco, irmão! Tá foda! Essa mesmo, fiorino! Mano, nós temos que tomar umas providências, viado! Tá foda! Irmão, essa é fiorino, viado! Essa é a mesma fiorino, cusão! A gente já chegou logo, viado! Eu não vou aguentar mais essa porra aqui, mano! Eu vou ver esses caras, mano! Eu vou pra cima aqui, me atropelho, que faço caralho! Fio, viado! Não tô me aguentando mais, não! Calma, calma, calma! Também não adianta esse desespero, viado! Eu quero ser calmo! Eu quero ser calmo! Mas esse desespero também não adianta, viado! Já era, fio! Vamos comprar, vamos pegar a quadrada mesmo, tá ligado? Se dane o Porsche, se dane tudo, mano! Vou meter bala nesse combo aí, gente! Pra mim já deu, já, mano! Metei mesmo, se foda! Isso, mano! Que merda, mano! Que merda! Que merda, mano! A CIDADE NO BRASIL